Rádio França Internacional Maria Paula Carvalho Paris, 26 de julho de 2021, vamos aos destaques desta segunda-feira. O Parlamento francês aprovou um novo texto sobre a obrigatoriedade da vacinação para profissionais de saúde e a extensão do passaporte sanitário para locais públicos, como bares, restaurantes e locais de cultura. A ameaça de demissão de funcionários em caso de não apresentação do documento foi retirada do texto e substituída por uma suspensão do contrato de trabalho. Essa era uma das principais preocupações dos sindicatos dos trabalhadores que saíram às ruas em várias manifestações pelo país no fim de semana. O isolamento dos doentes de covid-19 não será mais controlado pela polícia. O passaporte sanitário entra em vigor no fim do mês, incluindo áreas externas dos restaurantes. Para os menores, a partir de 12 anos, ele será exigido a partir de 30 de setembro. O projeto de lei deve passar pelo Conselho Constitucional, que terá oito dias para examinar o texto. No fim de semana, o presidente Emmanuel Macron lamentou a irresponsabilidade e o egoísmo dos antivacinas que saíram às ruas em diversas cidades do país. A China registrou 76 novos casos positivos de covid-19 nesta segunda-feira, um número recorde em relação a janeiro. A maioria foi detectada em Nanjing, a segunda maior cidade da região leste do país, a 305 quilômetros de Xangai. Primeiro país a enfrentar o coronavírus no final de 2019, a China quase erradicou a doença no segundo trimestre do ano passado. Na Tunísia, manifestantes se reuniram em frente ao parlamento após a decisão do presidente Caís Saïd de suspender as atividades parlamentares e demitir o primeiro-ministro na noite de domingo, assumindo ele mesmo responsabilidade pelo executivo. O exército impede a entrada no Palácio Presidencial. A Tunísia enfrenta uma forte onda da covid-19, uma profunda crise política que paralisa o país há meses. As relações entre Estados Unidos e China estão em um impasse e Washington deve parar de demonizar Pequim, afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta segunda-feira, durante a primeira visita de um alto funcionário do governo Biden. A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, visita o país asiático na tentativa de consolidar as relações entre as duas potências econômicas, confrontadas por temas como a ciberespionagem e os direitos humanos.